Olá pessoal, eu sou o Elton Castro, sejam bem-vindos ao canal do BR Plataformas. Aqui, em continuação aos nossos vídeos na base da Dini em Cariacica, agora vamos apresentar para vocês a Z45 modelo FE. O que é isso? É uma máquina híbrida. Vamos conhecê-la. Como essa é uma máquina híbrida, nós nunca mostramos equipamentos híbridos aqui no canal, então eu não podia começar sem fazer um geral para vocês do que difere nessa máquina. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos toda a base de uma máquina elétrica. Bateria, os controladores dos motores, a parte de contatora, carregador, então que compõe a estrutura da máquina elétrica. E aí, quando você vem do lado direito do equipamento, nós temos aqui o diesel. Nesse caso aqui, um motor Kubota, de três cilindros, um motorzinho bem pequeno. Então, vejam que a parte do motor de função dela, ele é um motor elétrico. Aqui, um motor de linha AC. E ali, um motor de função. Então, aqui é tração, ali função. Aqui, é o módulo que controla o motor. Bloco hidráulico com as solenóides de função. E aqui, o tanque de óleo hidráulico dela. Veja que até o tanque dela é pequenininho. Então, vamos agora conhecer, no detalhe, esse equipamento. Como eu disse, com relação à parte elétrica dela, nessa caixa que fica com as baterias. São oito baterias de 290 amperes. Ali, nós temos os módulos que controlam cada motor dela, pois é uma máquina 4x4. A parte das contatoras, que fazem o funcionamento da parte elétrica. Aqui, no comando dela de solo, nós temos aqui o desligado, solo e cesto. Esse mostrador que mostra tanta questão de alguma falha de bateria, né? O orímetro dela, falha de manutenção. Aqui, é onde você regula. Aqui, deixa eu colocar pra cá. Aqui, você regula entre o modo elétrico ou o modo a combustão. Então, assim, se eu coloco no modo elétrico, eu posso usar esse movimento aqui, que é o habilitador, e faço as funções. Então, aqui. No caso da diesel, se eu seleciono a chave para o modo diesel, basta eu segurar aqui. Aqui. Basta eu segurar. E ela liga. E na sequência... Eu faço as funções. Aqui, esse botão é o de descida de emergência. Então, independente de ela ser uma máquina híbrida, ela mantém ainda a descida de emergência. Então, basicamente, você tem três formas de movimentar a máquina. Diesel, elétrico e emergência. Aqui, é o botão que faz o giro da base. Giro do cesto. Nivelamento do cesto. Gibe. Lança. Braço primário. Braço secundário. Então, dessa forma, você atinge todas as funções de forma bem objetiva, utilizando o desenho do equipamento. Do lado esquerdo do equipamento, junto com a parte elétrica, tem aqui também o tanque de combustível. Obviamente, porque ele não pode ficar junto com a parte do motor. Então, quando a gente vem aqui para o motor, como eu já falei, é um motorzinho pequeno, de três cilindros. E aqui, a parte do controlador dele. Essa daqui é a bateria que serve para fazer a ignição desse motor. E aqui, toda a parte do hidráulico. Com relação aos motores que fazem a tração dela, eles são motores elétricos e de corrente alternada também. E vocês vejam que os pneus, eles são pneus com essa capa branca, essa borracha branca. Isso daqui é uma questão de um pneu não marcante. Então, é porque ela consegue trabalhar numa área interna sem correr o risco de marcar o piso. Aquelas manchinhas pretas que, às vezes, vocês veem. Então, não são todos os equipamentos que têm isso. Essa daqui tem esse benefício. Aqui na parte dianteira, nós temos esse contrapeso dela. Aqui, o pistão do eixo oscilante e um dos motores elétricos. Então, veja que é um motor bem parrudo, vamos dizer assim. Aqui na parte dianteira dela, ela conta também com essa fita, que é a fita anti-estática, que você encontra aí nas máquinas elétricas. E seria, no caso de uma energia estática atuando sobre o equipamento. Então, essa fita, ela faz a descarga dessa energia. Com relação à estrutura da máquina, quando você olha assim ela de primeira, ela lembra muito mais o modelo a diesel do que o modelo elétrico. Está passando aí na tela de vocês os dois modelos, lado a lado, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, assim, é uma máquina que tem a largura da máquina diesel, que são 2,29. Alguns modelos diesel, dependendo do ano, ela tem em torno de 2,40 também de largura, porque utilizam os pneus mais largos. Mas vejam que a estrutura, que os braços, a parte do jibe, esse jibe que tem em torno de um metro e meio de comprimento, para poder fazer um, vamos dizer, você suba no telhado e você abaixa ela, o cesto, para você poder descer no telhado. Então, esse jibe tem esse benefício. Aqui, nós temos um bloco que faz o controle das funções, do rotate, do jibe, do alinhamento do cesto e do giro do cesto. O cesto dela seria um cesto com duas entradas, então você tem essa porta de cá e esse é outro acesso por aqui. Esse daqui é o acesso mais padrão da Dini, que já vem de longas e longas datas. E esse daqui é o cesto, que é o mesmo tamanho da máquina, a D45 diesel mesmo. Aqui, o sensor anti-esmagamento, como eu já falei algumas vezes, é quando você se deita, às vezes está subindo o equipamento, e você não vê uma viga, por exemplo, e você é prensado contra a máquina. Então, esse sensor sai e a máquina para. Aqui, nós temos os comandos, os pontos de fixação do talabarte, então são quatro do lado de cá e quatro do lado de cá, mesmo sendo um cesto pequeno. A capacidade de carga dessa máquina aqui é de 300 quilos. E aqui, nela, nós temos também o comando, sendo o diesel ou o modo elétrico. E até legal, aqui, quando você puxa o botão stop, ela faz a leitura dela, se eu coloco ela para o modo diesel. A ignição do motor acontece, por exemplo, quando eu piso no pedal. Então, eu pisei no pedal, ela já liga. Mostrando aqui o painel dela, então, quando você liga o botão, o visor, ele mostra a questão de versão dos módulos, primeiramente. Aqui, a carga da bateria, né, que está em 93%. E também, se tiver algum código de falhas, também vai estar mostrando por aqui. Esse botão é o principal, que é onde muda do modo de bateria para o modo do motor a diesel. Quando você inicia a máquina, ela já inicia no modo de bateria. Então, por exemplo, aqui, vou apertar o pedal e vou colocar ela para fazer a função. Vejam que ela já movimenta. Se eu coloco ela para cá, aí eu apertando o pedal, ele liga o motor. Então, aqui nós temos as funções. Sendo a primeira, descida de emergência. Aqui, a rotação do motor, né, coelho ou tartaruga. Giro do cesto, jibe, lança do braço primário. E aqui, o alinhamento do cesto. Buzina. O joystick para o giro da base, direita e esquerda. E o levantamento da função do braço primário. Aqui, a levantar e abaixar o braço secundário. E o joystick de locomoção da máquina. Então, para frente e para trás, direita e esquerda. Modo ramp e modo rápido. E esse daqui é o botão com relação ao bloqueio da base invertida. Então, quando a máquina, ela não anda se ela tiver com a base invertida, né. Vamos dizer que o cesto da máquina, o certo é aqui. Se você tiver com o cesto do outro lado do equipamento, aí você precisa acionar esse botão para poder conseguir fazer a direção para frente e para trás. Agora, na tela de vocês, está aparecendo aí a ficha técnica da máquina, né. Com as medidas dela e o gráfico também demonstrando o envelope de trabalho dela. Então, vejam que é a mesma coisa de uma Z45, seja diesel ou elétrica. Ela acaba fazendo os dois serviços. E voltando aqui para mim também. Tem uma situação que é muito interessante nessa máquina, que eu acabei não mencionando ainda. Que seria o seguinte. Você tem a opção de fazer o carregamento dela diretamente na tomada, com uma máquina elétrica. Ou então, se você estiver operando no motor diesel por quatro horas, ela consegue carregar 80% da bateria dela. E aí você volta a trabalhar com o modo bateria. Se você está gostando do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever nos canais. E curta, comenta e compartilhe nossos vídeos. Valeu, gente! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus